E aí, ó, ele foi o ateu. E aí, ó, ele foi o que? 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 Ele foi o que? Ele foi o que? E aí, ó, ele foi o que? O operador do guindaste não perde tempo não, já chegou já... 15 minutos aqui. Estacionou ele ali e já preparou e já mandou ver. E aí, ó... 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 Obrigado. 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 Obrigado.